O corte de serviços essenciais, aliás, como fornecimento de luz, não é permitido em casos onde a interrupção pode causar a morte dos usuários, mesmo quando o pagamento está atrasado. Saiba por que o Superior Tribunal de Justiça garante a não interrupção desses serviços. Dona Rita já passou dos 50 anos e cuida do filho de 32. Ele sofre de esclerose lateral amiotrófica, conhecida como ela. A doença degenerativa paralisa os músculos. Porém, o Geriton, que tem dois filhos, percebe tudo à sua volta, mesmo preso a uma cama e aparelhos para viver. Um dos principais serviços públicos é o fornecimento de energia elétrica. Aqui, na casa da Dona Rita, a conta de luz não pode ser cortada há mais de um ano. Tudo isso para garantir a integridade de saúde do Geriton. Como é isso, Dona Rita? Para garantir o funcionamento de energia aqui em casa, para ele não ter que voltar para um hospital. Porque em casa ele é mais bem cuidado e ele é minha vida em casa. Casos como o da Dona Rita tem jurisprudência no Superior Tribunal de Justiça. O entendimento assegura a continuidade dos serviços essenciais, mesmo quando há falta de pagamento. Ele busca garantir a integridade física e a saúde dos usuários, principalmente quando a manutenção da vida depende de aparelhos eletrônicos. Para mim é um alívio garantir minha energia para o funcionamento dos aparelhos do meu filho, para manter ele vivo e não ter que voltar para dentro do hospital. E que eu não consigo pagar as energias. Tenho muita conta atrasada por ser um custo muito alto para mim. O STJ possui um link para poder acessar a jurisprudência da corte, em outros casos como alimentos, medidas, socioeducativas, condomínios e benefícios previdenciários. Basta acessar o site do tribunal para encontrar material com as decisões, como a que protege a vida do Geriton. E o que ele fez com essa jurisprudência é suprir essas lacunas, esses pedaços que precisam atingir de verdade o cidadão. Ao decidir nesse sentido, ele está simplesmente, e nada mais do que isso, garantindo a vida dessas pessoas que tanto dependem. E tirando do poder de, às vezes, um burocrata que está ali controlando, liga e desliga a energia, o direito de resolver se esse ou se aquele pode continuar a viver bem ou mal.